Nós somos do Clube Atlético Mineiro Jogamos com muita raça e amor Vibramos com alegria nas vitórias Clube Atlético Mineiro Galo forte e vingador Vencer, vencer, vencer Este é o nosso ideal Honramos o nome de Minas No cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Pelos gramados do mundo pra vencer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Nós somos campeões do gelo O nosso time é imortal Nós somos campeões dos campeões Somos orgulho do esporte nacional Lutar, lutar, lutar Lutar, lutar Com toda a nossa raça pra vencer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Um abraço Um abraço Minha gente Quinta-feira Evidentemente Lógico, claro Essa quinta-feira Embora o dia esteja claro Lá fora Aqui dentro do estúdio É diferente Também claro Por causa dessas luzes Maravilhosas Mas o dia hoje é preto e branco Não é verdade? Com muita justiça Com categoria Com sabedoria Com tranquilidade Com futebol O Atlético ganhou A Copa do Brasil 2014 Primeiro título que o Atlético ganha Nesta competição E veio em boa hora Por que em boa hora? Porque o futebol mineiro Está mandando No futebol do Brasil O futebol do Brasil Hoje fala Uai A bola hoje Fala Uai, 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 uai Quando ela está Rolando pelos gramados Né? Veio embora Por que? O presidente Alexandre Calil Está deixando o Atlético Dia 3 Até mudou a data Era dia 2 A eleição Dia 3 A posse Agora é tudo dia 3 A eleição do novo presidente Daniel Nepomuceno Né? Que entra no lugar Do Alexandre Calil E ninguém mais Do que o louco Alexandre Calil Porque aquilo é um louco Varrido Mas é um louco De sorte É um louco competente Essa é a verdade Ninguém mais do que ele Merece Este ano de 2014 Porque foram vários títulos Foi Vamos relembrar aqui Por favor, Breno A era Calil Foram dois campeonatos mineiros Uma Recopa Uma Libertadores E agora Este ano agora de 2014 Ele ganhou a Recopa A Recopa e a Copa do Brasil A Copa do Brasil Foram só dois, né? Libertadores da América Foi ano passado Muito bem Então Mais do que ninguém O presidente Alexandre Calil Merece Esses títulos Merece Esta glória Porque ele tirou O Atlético Das páginas policiais Vamos retornar lá atrás E colocou o Atlético Nas matérias esportivas Trazendo grandes jogadores Teve erros É natural Que isso aconteça Né? Mas o Alexandre Calil Renasceu Renasceu Fez o Atlético Renascer Trouxe Entre os craques Vou lembrar um apenas Que é o maior deles Ronaldinho Gaúcho Que acabou virando Depois um problema Que foi extirpado Foi embora O Atlético Continuou a sua vida Trouxe o Leverkup Por exemplo Que muita gente Inclusive eu Achava que não seria O técnico ideal Para o Atlético Foi o técnico ideal É capaz É inteligente É um campeão Parabéns Leverkup E você também É um grande responsável Não pelo título em si Por essa mudança toda Que aconteceu no Atlético Esse ano Aliás você ontem Fez uma declaração maravilhosa Adoro as suas entrevistas também De que você Vai escrever um novo livro Como é que a vida muda Uma vida em seis meses Porque em seis meses Você mudou tudo do Galo Leverk Você está de parabéns Não menos de parabéns Gente Está o Cruzeiro Esporte Clube Não pela Copa do Brasil Porque não jogou O Cruzeiro não jogou Na Copa do Brasil Qual o grande jogo Que o Cruzeiro fez Na Copa do Brasil Quase perdeu para a BC lá Não é verdade Não jogou contra o Atlético Em nenhum dos dois jogos Não estou desmerecendo A vitória do Atlético Não foi brilhante Foi fantástica Com garra Com futebol Com técnica Com sabedoria Com tranquilidade Mas o Cruzeiro Não entrou em campo Nos dois jogos Não fez por merecer Então o Cruzeiro Tiver de reclamar Reclame de si próprio De seus jogadores Porque a torcida Teve presente Teve tudo Para o que o Cruzeiro Pelo menos Dificultasse um pouco Mais a vitória O título do Atlético O Cruzeiro não dificultou O título do Atlético Deste ano Estamos portanto Felizes É preciso que se diga Que as duas torcidas Estão felizes Ontem Houve respeito Houve tranquilidade Eu vou até depois Tentar colocar no ar Aqui Um amigo meu Um conterrâneo O Alexandre Luquezzi Que me ligou hoje Às oito horas da manhã Orlando Augusto É preciso fazer justiça Numa parte Que vocês criticam muito O que é Luquezzi? O comportamento Da polícia militar E ele vai fazer aqui Um testemunho Que ele viu Que eu achei muito legal Então na hora Que o pessoal Trabalha bem Vamos aplaudir Vamos dar valor Porque aqui a gente Quando erra A gente critica mesmo Não é verdade? Então dito isto Parabéns mais uma vez Começaram com o Maurício E aí Maurício? Olha Eu estive ontem no estádio Presenciei esse jogo aí Segundo jogo da final É muito difícil Orlando Um clube conquistar O Campeonato Brasileiro E a Copa do Brasil Como cruzeiro E o Atlético Teve uma conquista Muito merecida Era injusto Para o Atlético Ele passar Por Corinthians Da forma que passou Flamengo Da maneira que passou Nesses dois jogos Você já via Que já estava pintando Ali o campeão E o Atlético Foi soberano Nesse jogo da final Jogou como um time grande Não se intimidou Não jogou com o resultado Debaixo do braço Parecia que o Atlético Estava precisando do resultado E fez uma partida Irretocável Não deixou o Cruzeiro jogar O Cruzeiro teve dois chutes Só a gol Durante todo o jogo E foi merecido Você falou aí Do Alexandre Calil Falou do Levi Kulp E eu também quero ressaltar A importância do Eduardo Maluf Que teve para esse elenco Do Atlético Desde que ele entrou no clube O Atlético passou a fazer Contratações mais pontuais O clube está mais equilibrado Então foi muito merecida Essa conquista do Atlético E para a torcida também Que vibrou bastante Ok, Breno Na segunda-feira A gente comentou aqui Que o título do Cruzeiro Tinha sido muito justo E eu acho que o do Atlético Também está na mesma proporção Pela campanha que o Atlético fez Pelos jogos memoráveis Contra Corinthians e Flamengo Uma campanha Irretocável Lever Kulp Um dos que ele conseguiu Demonstrar que estava errado Sou eu mesmo Que não era a favor Do serviço dele Nos primeiros momentos Achava que não ia dar certo Tem que dar a mão A palmatória Um grande trabalho Alexandre Calil Um grande mandato Trouxe o Atlético de novo Para o seu devido lugar Com sua grandeza Com suas vitórias E uma organização Fora de campo Hoje o Atlético tem Uma visão do mundo Do Brasil Como um time grande Isso é importante Assim como o Cruzeiro Nesses anos todos E o Gilvan Continuou e prosseguiu com isso Então acho que Minas está em festa Torcida atleticana muito feliz Acho que vai comemorar Até o final de semana Cruzeirense também Tem que comemorar Valorizar seu título brasileiro E Minas tem que valorizar O espetáculo que foi dado ontem Uma pena A gente ainda vê Algumas coisas ruins Como os exemplos Que a Minas Arena deu De lugares vazios Porque não foram vendidos E essa vaidade De todos os dirigentes Que ficaram bem claros Na final Uma final com 39 40 mil torcedores No Mineirão cabendo 60 Era de se esperar Que tivesse o Mineirão Todo lotado Mas enfim Uma festa bonita E parabéns aí A torcida atleticana Que deve estar vibrando E muito Com toda razão Ainda assim Nós tivemos lá Além de um público Espetacular De 39 mil 786 pagantes A renda Um dos recordes De rendas Do Brasil 7 milhões 855 mil 510 reais É a terceira maior renda Do país E vale lembrar também Orlando Que do outro lado Da cidade No Independência O estádio estava Praticamente cheio Com a torcida Do Atlético E aproveitando esse gancho Aí gente Tem que respeitar O torcedor Houve uma falta De organização De uma boa organização Para o país do Atlético Porque todo mundo Anunciou Eu ouvi isso Várias vezes Que os jogadores A delegação do Atlético Sairia do Mineirão E iria lá Para a Independência Para dar uma volta Olímpica Com a presença Da torcida Que estava Com um bom número lá A torcida Foi tirada Pela Polícia Militar Que deve ter recebido Ordens do Atlético Ela não faria isso Espontaneamente E a festa Acabou sendo fechada Fosse uma churrascaria No Independência A festa fechada Para jogadores Familiares Diretoria Foi uma pisadinha de bola Da diretoria do Atlético A torcida Tinha que estar lá Nas arquibancadas Para aplaudir Para agradecer A jogadores Esse grande título Esse grande feito Que o Atlético teve Em conquistar Pela primeira vez A Copa do Brasil Houve uma falha Da diretoria E não teria problema nenhum Gente Se eles fizessem Eles fizeram a comemoração Foi em cima Lá do placar Naquela tenda Onde a diretoria Normalmente fica Não teria problema algum Se fizesse a festa Os jogadores Dentro do campo Dessa sua volta Como você falou Estivesse com a torcida E depois os jogadores Iam levar para cima No reservado A torcida faz parte Dessa festa Isso também Eu acredito que foi uma falha Então vai uma dica Para a diretoria do Atlético Que corrija essa falha Domingo tem jogo Contra o Curitiba 19 e 30 No Independência Que leve a taça Para lá Que os jogadores Deem a volta olímpica Com a taça Para que a torcida Veja essa taça de perto E faça uma festa Para a torcida Claro Agora Para terminar aqui Eu vou dizer uma coisa Para vocês Não sei se meu bairro O Maurício é meu vizinho lá Se a nossa região Que é a região oeste Tem mais torcida do Atlético Do que nos outros bairros Gente A partir do momento Que o Tardelli fez o gol Até a hora que eu saí de casa 10 horas da manhã Não teve jeito De você conversar em casa Foi foguete 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 Música alta Hino do Galo Uma loucura Não consegui dormir um minuto Nem minha mulher Nem minha cachorrinha Laurinha Ficou lá coitadinha Debaixo da cama Nem queria sair Debaixo da cama De tanto medo De tanto foguete Nunca vi uma comemoração Estou dizendo isso Em termos do meu bairro Não sei os outros bairros Como é que foi Eu até falei aqui Na terça-feira Que eu estranhei Orlando A comemoração do Cruzeiro Do Campeonato Brasileiro Que eu tinha achado Uma comemoração contida Talvez em função Dessa final mesmo Os cruzeirense Deveriam estar aguardando Essa final da Copa do Brasil Para fazer uma comemoração Maior ainda Mas realmente Eu observei essa diferença De comemoração Dos sucedores do Cruzeiro Do Campeonato Brasileiro Para o Atlético Talvez esteja esperando O último jogo contra o Fluminense Para fazer a festa fatal Vamos dizer assim É mas eu acho que Na hora que você Tem o grito de campeão Nas mãos Que está concretizado Eu acho que é esse momento Que é o momento de êxtase Bom, só recuperando aqui O seguinte Também o Cruzeiro O presidente do Cruzeiro Doutor Gilvão de Plin Tavares Mudou o Cruzeiro Da água para o Vim Mereceu esse título De campeão brasileiro Assim como o técnico Marcelo São jogadores E a torcida também É preciso registrar isso Gente Bife Califórnia Você sabe Valoriza a sua fera Tornando o seu sonho Uma realidade Bife Califórnia Tudo é gostoso demais Atendimento maravilhoso Qualquer festa Que você vá fazer Não se esqueça De contratar os produtos Da Bife Califórnia Rua Teodoro de Abreu 57 No bairro Nova Suíça E o telefone é 3334 1576 Rápido intervalo A gente volta com você Tornando o seu final Tornando o seu final A �氏 De onde que 400